Então, olá, bom dia, tarde e noite, tudo ok aqui? Estamos gravando mais uma aulinha aqui de orientação de estudos do Alberto Salotti, 2F. A aula passada deu um bug estranho na última parte da aula que eu estava gravando, porque eu tinha feito a segunda metade como reposição numa outra turma e... do nada caiu a aula e deu mó pepino na terça-feira, porque o centro de mídias não dava pra acessar o centro de mídias, estava mó bugado. A aula de terça eu acabei não dando, ou algo assim. Ah, enfim, autos... Ah, não, na verdade é... É, de fato, eu não consegui dar aula de terça, aí eu dei aula... Eu dei aula na... no quarta-feira eu repuso a aula de terça, mas aí vocês são de segunda, vocês não viram isso, na verdade foi assim. Eu dei aula segunda, a última parte da aula aqui que é planta de dúvidas, deu bug. Aí no dia seguinte eu estava em bug ainda, eu descobri como é que corrigi esse bug na quarta, e eu repus na quarta as aulas de terça, junto às minhas plantão de dúvidas da quarta, né? Vocês não viram isso aí. Pequenos comentários aqui sobre os problemas que eu tive técnicos, eu não sei se vai dar pepino pra mim depois isso aí. Porque foi erro do sistema, mas também foi equívoco meu por incompetência. Mas eu não tinha como saber que aquilo estava errado, porque o navegador que eu estou usando aqui simplesmente não funcionava. Aí eu fui descobrir o balão em outro navegador, e eu podia ter descoberto se eu fosse um pouquinho mais esperto, mas eu vacilei. Esse balão era configurar o navegador por dentro do navegador. E aí nesse outro navegador, que no caso é o Chrome, eu consegui fazer rodar. E depois corrigir o bug do site, do navegador, dos outros navegadores que não estavam funcionando, foram corrigidos também. Então eu voltei aqui pro Brave, que é o meu navegador oficial. É o navegador que eu uso pra tudo, e agora tá funcionando de novo. Então é isso. Mas caso acontecesse esse erro de novo, e der pra justificar, justificar não. Pra corrigir ele de acordo com o que eu aprendi, eu corrijo. Se não der, é outro problema, outra novidade, é outro pepino, e eu descubro depois como é que faz o erro. Mas isso aí foi na última aula de orientação de estudos, que a gente tinha gravado dois plantões. O terceiro plantão, que é o plantão final, deu esse lugar aí, desse bug. Eu coloquei aqui, ah, deu bug e tal, aí, enfim. Perdi a última gravação do último plantão, porque eu não tinha nem como gravar, porque deu bug mesmo. Problemas à parte, durante essas jornadas. Vamos lá, vou gravar a tela pra vocês. Vamos continuar trabalhando com o Sol. Segmento contínuo, né? Um segmento constante. Ele tá aqui. Eu lembro que eu tinha ido até... Aqui. Eu tinha parado aqui. Falei que essa frase é muito bonita. Não escutem a esse impostor. Serão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Frase linda. Bem interessante. Meio comunista. Meio anarquista, até certo ponto. Mas mais comunista. Embora a anarquia, no sentido de não ter dono na terra, de ser uma coisa natural e tal, que é o Rousseau meio que é um partidário desse tipo de pensamento, né? Pode dizer assim. Mas eu tinha parado aqui, né? Então aqui temos a continuação da sua filosofia. Vamos debater um pouco a filosofia de Rousseau. E aqui tem bem pouco hiperlink, como vocês podem ver. Os hiperlinks ficaram muito mais pra cima. Vamos ver até onde a gente chega nesse, enfim, nesse debate do Rousseau. Terminando essa parte do Wikipedia aqui com todas essas palavras aqui, com todos esses esquemas aqui, a gente vai pro próximo filósofo, tá? Aí eu escolho um filósofo bacana aqui. O Voltaire eu tô usando na outra turma. Então pega, sei lá, um filósofo bacana aqui, como... Esse aqui é o Voltaire. Pega um filósofo bacana aqui, sei lá. Vamos ver. Diderot, talvez Diderot seja uma boa. Talvez Descartes, ou sei lá. Acho que Diderot vai ser o próximo mesmo de vocês. Se der tudo certo. Diderot, Diderot. Beleza? Mas por enquanto vamos continuar com o Rousseau. Então, Rousseau, na sua filosofia, fala o seguinte, né? De acordo com o Wikipedia, né? A teoria filosófica, o pensamento crítico dele é esse, ó. A definição da natureza humana é um equilíbrio perfeito entre o que se quer e o que se tem. Então pensa assim, natureza. Natureza é a sua existência orgânica social. Essa existência orgânica social, ela tá equilibrada. Perfeitamente. 100%, 50% e 50%. Cada um lado 50% porque o total é de 100%. Equilíbrio perfeito. Metade está entre o que se quer e metade está entre o que se tem. Então, tudo o que você busca está equilibrado com o que você pode conseguir, que é o que você tem. E o que você quer pode ser manifestado e concluído, ou ambicionado, angariado, realizado. Por você ter a possibilidade de transformar essa realidade. Enquanto você tiver a realidade possível, e ela é factível, ela é transformativa, quer dizer que você tem a possibilidade. Tendo a possibilidade, você tem a materialização do seu destino e objetivo, porque a possibilidade permite. Então é meio a meio, 50-50. Você sabe o quê? Natureza em equilíbrio. Equilíbrio perfeito. É natureza orgânico, social, em equilíbrio perfeito. O que você deseja e o que você possui. O homem natural, o homem natural, o homem da natureza, sentido orgânico, mesmo sentido corpo, é um ser de sensações. Sensações é puramente cinco sentidos e os humores emocionais. Como, por exemplo, felicidade, tristeza, melancolia, rancor, ódio, mágoas, sentimentos de humores. Sensações mentais. Sensações sensoriais no sentido de tato, audição, visão. Sensações mentais no sentido de sentimentos. Então o homem natural é essa duplicidade de sensações. Somente. Ele é somente desejos, intensidades e corpo, tá? Esse é o homem natural, puro corpo, de acordo com o som. O homem no estado de natureza deseja somente aquilo que o rodeia. O que é o estado de natureza? Pense em você na sua vilarejo. Seu vilarejo, ele tem a sua família. A sua família tem conexões sociais com as pessoas que plantam e colhem e fazem pecuária. O seu estado de natureza é conhecer o seu vilarejo, conversar com a língua falada, aqueles instrumentos técnicos ali, tipo o arado, os instrumentos artísticos como, sei lá, a marcenaria, instrumentos de tecelagem, instrumentos de cultura, que é a dança para a divindade da colheita, instrumentos de casamento, onde você casa com alguém que é de uma família próxima ali, por interesse para manter a propriedade do terreno de plantação, que é um estado de natureza política. E somente isso. Porque o que te rodeia é a natureza. E a natureza, ela regra a sua existência. Então você está colhendo o que a natureza permite que você colha, bebendo o que a natureza permite que você beba, interagindo com uma sociedade que a natureza permite que você seja sociável. Sua sociedade, ela é subalterna à natureza. O estado da natureza é um estado que impera sobre a sociedade. E o estado da natureza é a própria matéria entendida como mundo. Então o mundo está para além do homem e o homem é parte dele. Beleza? Então o homem no estado da natureza deseja somente aquilo que o rodeia. Porque ele não pensa e, portanto, é desprovido de imaginação necessária para desenvolver um desejo que ele não percebe. O que ele quer dizer com isso? Que você, vinculado a uma vida, a uma linguagem, a uma sociedade, a um estado ambiental, não pode estar além ou acima do mundo ao qual você está vinculado. Não pode pensar uma coisa que você não está conhecendo. Tipo assim, você nasceu na América, em 1500, numa aldeia indígena. Você não conhece espelhos. Você não conhece pólvora. Você não conhece religião. Você não conhece ópio. Você não conhece... Ópio, você conhece outras coisas, né? Você não conhece ópio. Você conhece, sei lá, qual o nome daquela droga? Ayahuasca. Ayahuasca você conhece. Você não conhece roupas de linho ou roupas de algodão. Você não faz necessariamente metal. Você não é metalurgia. Porque isso é um tipo de coisa que está em uma outra cultura. Incluindo a divindade cristã. Você não é cristão. Então, você está vinculado e pensa sobre aquilo que está próximo a você. Essa tecelagem na sua... A tecelagem no sentido de habilidades manuais de compor palha. Que é fazer vaso, rede, tatame. Tatame é uma péssima ideia, mas... Fazer coisas na palha dos materiais da natureza. Trançados. Talvez a arquitetura no sentido de... Argila. Que é quando você faz uma olaria. Você é um oleiro. Mexe com barro e argila. Porque você faz vasos. Isso é possível em uma sociedade primordial, natural, como indígena, no 1500. Então, nesse sentido, você é desprovido de uma imaginação que é necessária. E é desenvolvida e influenciada por um contexto. E esses desejos só podem ser efetivados junto a um contexto. Você desenvolve a sua vida social ou vida humana junto a um contexto. Se você nasce no hemisfério norte, as plantas que você conhece são completamente diferentes se caso você tivesse nascido no hemisfério sul. Caso você migre de um hemisfério para outro, você sim vai ter imaginação aprendida através da vivência e da necessidade de sobrevivência que vai fazer com que você desenvolva desejos e percepções devido à variação do contexto. Uma variação de contexto. No entanto, você não pode imaginar, sem antes ter cruzado os hemisférios e antes estar no hemisfério sul, o que era o hemisfério sul antes de estar nele. Eu não tenho a mínima ideia tirando imagens, fotos, relatos do que existia em Roma, por exemplo. Não conheço nada de Roma tirando um relato de bibliografia, de dicionário, de enciclopédia. Ou de vídeo no YouTube. Ou de Google Maps. É isso que eu conheço de Roma. Mas eu nunca pisei em Roma. Então eu não tenho uma experiência sensível, sensorial, direta, de emoção direta, emoção indireta eu tenho. De como é estar em Roma. E a pegada que Rousseau defende é, o homem natural é um ser de sensações. Ele consegue, por cognição e inteligência, essas sensações, através da imaginação que é necessária do vínculo com o espaço. Caso não tenha esse espaço, ele não percebe esse vínculo, ele não tem cognição. E ele não sabe. Ele é desprovido do conhecer. E desprovido do sentir também. Essas são as únicas coisas que ele poderia representar. Porque ele está vivenciando elas. Então, os desejos do homem, no estado de natureza, no estado mundano, são os desejos de seu corpo. Limitados ao seu corpo. São reducionismo corpóreo. Reducionismo corpóreo. Porque você não pode imaginar ou vivenciar algo que esteja para além do seu corpo. É um pouco herético. Por que herético? Porque você não lida com a alma. Você não lida com a essência da alma. Você lida com o físico. Com a carne. Os desejos de um homem estão no estado de natureza e são os desejos de seu corpo. Você tem sede, fome, sentimentos, felicidade, tristeza, entre outras coisas. Sensoralidade no corpo físico. Se você falar que está experienciando espiritualmente uma transcendência de energia, você não sabe. Porque não está no seu corpo físico. O seu corpo físico é a sua mente também. A sua criatividade. É o que ele chama por imaginação. E é necessária. Então, se você disser que, por acaso, teve um vínculo com um anjo, ou um vínculo com um espírito, você está fazendo uma desassociação do corpo físico ou da matéria, está afirmando um devaneio para além do corpo e do desejo físico. Reducionismo do corpo, isso aqui. Ele limita a cognição e a imaginação à sensoralidade. Seus desejos não passam de suas necessidades físicas. Físicas. Então, você é limitado ao corpo. O corpo dita a sua realidade. Os únicos bens que ele conhece no universo são as alimentações. Não, as alimentações for rio. Os únicos bens que ele conhece no universo são a alimentação, uma fêmea e o repouso. Olha o quanto ele é primordial. Os desejos da sua vida são três. Alimentação, uma fêmea e o repouso. O repouso é dormir. Alimentação é comer e beber. Fêmea é reproduzir. Sexo. Puro sexo. Sem regras morais de estupro, pedofilia é sexo. Você transa com pessoas do gênero teoricamente oposto ou do mesmo gênero, por livre vontade de tesão. Esse tesão é uma satisfação egoísta, extremamente egoísta, que seu corpo permite, porque você tem um órgão sensorial ali de um falo ou algo do gênero, ou uma vagina ou algo do gênero, e essa conexão gera um prazer ou uma interação corpórea positiva ou algo do gênero, que gera descendentes ou algo do gênero. É mecânico. É puramente mecânico. Não tem amor, não tem paixão, só tem impulso. Pura corporalidade. Isso é muito herético, no sentido religioso. Então, seus desejos são apenas necessidades físicas de cópula, de repouso e descanso e de alimentação para você se manter nutrido. Ele resume o ser humano ao seu essencial. E, de fato, para você propagar a espécie humana, você precisa de cópula. Adianta você... Tudo bem, se você quer ser homossexual, beleza, mas se você é homossexual e 100% da civilização é homossexual, você não tem variação genética. Infelizmente, a gente está numa espécie que a cópula exige dois gêneros, entre aspas, com variações específicas de função, sei lá, função orgânica, e a junção dessa função orgânica de uma coisa sexuada, não é uma bactéria que é assexuada, gera uma diversidade dos descendentes. Então, é uma reprodução sexuada. Ela exige que um ser, entre aspas, macho e um ser, entre aspas, fêmea, copulem. Caso contrário, a espécie desaparece em uma geração. Uma geração. Só uma geração. Se ninguém copular, não tem descendente, você não tem descendente, não tem cultura, não tem propagação das heranças, das mais diversas, intelectuais, não interessa. Acaba. Em 100 anos, não tem um ser humano mais no planeta. É estéreo. Não estou defendendo aqui o machismo ou o patriarcalismo. Não estou defendendo aqui nenhum tipo de homofobia ou LGBTfobia, das mais diversas. Estou dizendo que, de fato, biologicamente falando, de acordo com a interpretação do Rousseau também, a gente é puramente carne, osso e corpo. E, para reproduzir, precisa de uma variação, de acordo com a minha leitura, talvez não precise, pode ser também bissexual, é de boas, bissexual o problema, é ser estritamente homossexual. De uma variação de cópula. Uma variação de cópula que gera descendência. E nisso, como é que a cópula, se é por amor, se é por tesão, se é por biologia, se é por ordem, sei lá, do chefe mandar você transar com a pessoa que você obedece, não sei. Isso é... São as delicadezas do ato, né? Mas, na brutalidade da existência, fêmeas e machos e descendentes. Dormir, para você não morrer de exaustão, e alimentação, para você não morrer de nanição. Isso que o Rousseau fala. E eu não estou dizendo que eu concordo, embora dê para entender que eu tenho uma tendência a ser naturalista, em certo sentido, também. Não quero ser agressivo culturalmente com ninguém, mas o naturalismo é o que impera numa função mecânica de existência. Eu não defendo o naturalismo em sentido último também, tá? Mas, se você levar em consideração que, para você existir, você precisa comer, você precisa descansar, e que, para você ter uma propagação cultural, você precisa de descendentes, e esses descendentes são os que se defendem a sua cultura. Sejam esses descendentes progressistas ou conservadores, eles são descendentes. Você pode ter um filho, esse filho vai propagar a sua cultura. Você morre junto com a sua cultura. O seu filho que vai ser o cara que vai tocar para frente ali a aceitação, a negação das diversidades de, sei lá, modificações de atração sexual, de gênero, de corpo, essas outras coisas complexas que eu não domino nada. Mas é os seus filhos, entendeu? E, para eles serem os propagadores, eles têm que ter tido um pai e uma mãe. Ainda. 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 Talvez, mais para frente, a gente consiga fazer isso tudo em vítreo, e fazer barriga de aluguel, fazer que nem no Matrix, e fazer pessoas artificiais e tal. Mais para frente, tá? Mas, por enquanto, ainda precisa de pai e mãe, tá? Teoricamente. Na prática, não sei o certo também. Isso é confuso. Seguindo. Em algumas passagens de sua obra, Rousseau dá à palavra natureza um sentido quase divino, e nela encerra uma espécie de absoluto a ser buscado e seguido. Por que que ele faz isso? Porque ele está vendo na natureza um princípio explicativo e absoluto de verdade. Ele está vendo na natureza uma espécie de entendimento pleno da realidade. Ele vê na natureza a resposta. Ele encontra na natureza uma resposta. Eu não gosto de respostas. Particularmente, eu detesto respostas. Mas, para Rousseau, ele encontra, de acordo com o que ele vê, um sentido quase divino. Não chega a ser herético, porque ele ainda mantém a divindade e a religião. Mas é quase divino, de acordo com o Wikipédia, né? Não estudei Rousseau a fundo, mas, de acordo com o Wikipédia, a interpretação do leitor, e a minha interpretação, basada na interpretação do leitor, é quase divino. E, na natureza, se encerra uma espécie de absoluto. Determinação. Determinação é verdade. É fixo. É axioma. É basilar. Absoluto a ser buscado e seguido. Buscado por quê? Porque é simplesmente o essencial da sua existência. Você vai buscar alimentação, buscar reprodução e buscar descanso. E é seguido, porque você tem que se alimentar, repousar e reproduzir. Se você não reproduz, você não deixa descendentes, tudo bem, a sua linhagem desaparece. Sua linhagem particular. Logicamente que a sua linhagem particular não a interessa. O que interessa é a linhagem humana. O indivíduo não interessa. O que interessa é a colônia. Porque a gente é um ser teia. Teia por quê? Porque a maioria ou a regra tem que ser preponderante. E a minoria ou a não regra tem que ser minoritária e efêmera. Então, a regra é reproduza. Se todo mundo falar não reproduza, a quantidade de pessoas diminui. Aí temos uma decadência de nascimentos, uma baixa natalidade, que gera uma falta de eficiência social, que gera uma falta de eficiência de sobrevivência, que gera menos arrecadação de alimento e menos subsistência, e mais risco de extinção. Então, a natureza fala reproduzas. Quanto puder, quanto der. Reproduza. Sem 30 óvulos durante a sua vida, gaste todos. Sem 40 óvulos durante a sua vida, gaste todos. Ah, não consegue ter 30 filhos? Então tenha 14. Não consegue ter 14? Tenha 10. Não consegue ter 10? Tenha 5. Mas tenha todos que você puder ter. Essa é a regra da natureza. Todos os óvulos foram feitos para serem usados. Todos os espermas, espermatozoides, foram feitos para fecundarem. Isso é regra da natureza. Ah, mas acabou o alimento. O que acontece? Acabou o alimento, a natureza regula. Quer dizer que você morre de fome. Porque acabou o alimento. O que você faz quando morre de fome? Busca comida. Consegue? Não sei. Compete? Compete. Se você é hesitoso em competir, o que você faz? Domestica alimento. Domestica vegetal, domestica animal, domestica fungo. Domestica tudo. Domestica a matéria. O rio, a montanha, o raio, o fogo, domestica tudo. Isso é a sociedade humana. Isso é o quê? Impulso natural. E ainda mais. Tal sentido deixa transparecer que não há uma natureza da natureza. Não uma natureza da natureza quer dizer que não é metalinguagem. Não é uma espécie de natureza da natureza. Só existe a natureza em si. E não uma natureza acima da natureza. O que é um pouco ateísta. Herético também. Porque a natureza da natureza é conhecida como Deus. Só que esse sentido deixa transparecer que talvez não exista algo além da natureza. É um reducionismo natural. A qual até poderia ser grafada. Natureza com letra maiúscula. Natureza como única natureza imperante. Letra maiúscula. Por coincidir com o princípio divino. Então Deus é natureza. E natureza é Deus. E não tem Deus criando natureza. Natureza é Deus. E nesse sentido é herético. Em certo sentido. Porque a divindade é a criação. E a criação é a divindade. E você pode mudar o conceito de entendimento. Ou de consideração. Ou mesmo nomeação da divindade. Chamando a divindade. No caso Deus. Sentidos de natureza. E isso não impede. E não diminui a divindade. E não oblitera. E não inferioriza. De maneira alguma a divindade. Só caracteriza ela com sentidos pontuais. Mas de todo modo. Nesse sentido. Haveria uma natureza absoluta. Natureza com N maiúsculo. Que gera a natureza de N minúsculo. Que é o estado de natureza. Que é a sua potência efetivada. O estado de natureza. É a propagação. Da essência natural. Que nada mais é. Do que a liberdade existencial. Cosmológica. Da natureza. Ou da divindade. Que é uma força ativa. Que estabelece e conserva. A ordem de tudo quanto existe. Seja no sentido metafísico. Ou num sentido puramente. Científico atual. Então ele está dizendo o que? A força ativa. Que é a própria propagação. Da natureza. Em sua premissa. De ser natureza. É uma ordem. Que conserva tudo que existe. Num sentido. Tanto metafísico. Quanto científico atual. Nos seus sentidos. E seu sentido é. Tanto substantivo. Como um nome. Ou uma classe de palavras variáveis. Que se designam. Ou se nomeiam os seres. O substantivo. É uma palavra que serve. De modo primário. De núcleo do sujeito. Ou seja. De identidade. E objeto direto. De objeto indireto. E da agente. Da passiva. Isso é português. Foi bom. Mas ele é. É a palavra nuclear. Que define a essência. E o sentido. Daquilo que é nomeado. Então. Seu sentido. É substantivo. E não meramente. Qualificativo. Porque ele tem uma. Identidade. Ele não varia. Em qualidade. Ele varia. Em identidade natural. E a natureza. Se propagando. No seu estado de conservação. É a ordem natural das coisas. Não são qualidades da natureza. São sentidos substantivos. Essenciais da natureza. É o como a natureza é entendida. E ponto final. No seu desdobramento. Natural. Que pode ser expresso na locução. Adjetiva de nature. É a sua qualidade nature. Qualificada como nature. Mas em sentido essencial. De essência identitária. E força que move o universo. É uma força de onde emana o próprio estado original e visível da ordem existente. Então o segundo Rousseau é a força, força natureza, que emana sua existência e o seu próprio estado original, ou seja, primário, e visível, ou seja, perceptível e compreensível de uma ordem, uma ordenação, uma racionalidade existente. A qual, ou o qual, chamamos de estado natural. Estado natural é a natureza sendo natureza. Presente em diversas partes do Emílio, que é o livro que ele escreveu isso. Se eu não me engano é o livro dele, né? Ou não, não sei. Sobretudo nas palavras do Vigário Saboiano. Acho que é de fato o livro que ele escreveu isso. Essa metafísica é expressa de maneira a propiciar uma leitura de que natureza com N maiúsculo e natureza com N minúsculo são forças criadoras que se complementam e traduzem a manifestação bem-fazeja de Deus na vida dos homens. Então ele corrige aqui a teologia. Ele corrige como? Dizendo que a metafísica, ou seja, a leitura dele subjetiva de indivíduo Rousseau é baseado numa objetividade determinada e absoluta chamado mundo. E esse mundo, embora seja uma metafísica de entendimento de mundo, ela é expressa necessariamente porque ele está propiciando e lendo a natureza maiúscula, que é a própria existência. E essa leitura é a potência efetivada na natureza minúscula, que é a propagação da natureza maiúscula, que é nada mais, nada menos do que a força criadora que se complementa e traduzem a manifestação de Deus. Ou seja, que é a própria obra divina. Então a própria obra divina é tanto a coisa essencial em sua identidade definitiva e absoluta, quanto a sua desdobramento, seu desdobramento em eficiência existencial. São forças que criam e se transformam e traduzem complementando a manifestação da bondade, da generosidade de Deus na vida dos homens. Ou seja, a existência foi feita para os homens, assim como os homens são a própria existência. É a existência divina e positiva e generosa. E ela é, nesse sentido, absoluta e ao mesmo tempo propagativa e desdobrativa, que nada mais é do que a potência da energia natural se desdobrando. Então, muito legal e muito cansativo. Né, pessoas? Aguentaram o tranco até aqui? Fiquei no lugar errado. Tem mais 20 minutos de aula, hein? Mais 20 minutos. Foda, né, cara? O Rousseau é um cara chique. Eu não li a obra do Rousseau, mas, cara, da hora a filosofia dele, hein? Potente, cara. Então a potência é muito legal. Gosto da argumentação que desenvolveram aqui. Não que eu concorde, mas eu gosto, tá? Eu sou um leitor. Respeita. Não que submete. Seguindo, então. Além disso, o homem natural não pode prever o futuro ou imaginar coisas além do presente. Temos aqui uma determinação na circunstância tempo espacial. Então ele está preso no presente. Ele está apenas no presente. Nada que ele faz é prever ou controlar. O futuro não é imaginável. Ele não pode dizer o que vai acontecer no dia de amanhã. Então o homem natural, o homem social e biológico é determinado e podado e fincado no presente. E o futuro é o futuro é uma incógnita. Em outras palavras, a natureza de si, do homem, corresponde perfeitamente ao exterior. Ao exterior, presente. Então ele é extremamente presente e o exterior é o contexto, é o mundo. Então ele está totalmente vinculado no mundo. No ensaio, Rousseau sugere que o homem natural não é sequer capaz de se distinguir de outro ser humano. Isso é extremamente interessante. Ele está sugerindo, não comprovando, sugerindo uma leitura. O homem natural não é sequer capaz de se distinguir de outro ser humano. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente e o outro ser humano somos unos, juntos, complementares. A nossa identidade só é alguma coisa porque o outro existe. A gente não distingue a nossa identidade do outro. O outro tem características, as características do outro garantem as nossas características. E é uma espécie de via de mão dupla onde, no meio do caminho, ambos se materializam e realizam. Na encruzilhada, tanto o outro quanto eu somos unos. E somos unos em nossas semelhanças e nossas identidades. E essa identidade una garante a nossa perspectiva de diversidade ao sermos unos. Diversos e unos ao mesmo tempo. É um paradoxo necessário. Essa distinção requer a habilitação da abstração que lhe falta. Essa distinção entre um e o outro requer uma habilidade de abstração que lhe falta. Só podemos ter essa habilidade de abstração junto ao outro. Então, o homem só é homem em sociedade. O homem só é homem junto a outros homens. Então, o homem natural também ignora o que é comum entre ele e um outro ser humano. Ele ignora porque ele ignora no sentido de abstrai, ele menospreza. O que é comum entre ele e um outro ser humano. Então, você diz que você tem a identidade que é sua. Mas você fala, é minha, é minha posse. Mas eu estou ignorando que você existe e tem o mesmo direito, a mesma preponderância. O mesmo... Você é dono de maneira equivalente daquilo que me pertence. Se eu falo, essa pedra me pertence, ela pertence 50% a mim, 50% a você. Se são 4 pessoas, ela pertence 25% a cada uma. Se são 100 pessoas, ela pertence 1% a cada uma. Então, ela está perfeitamente dividida na sociedade. A pedra é de todos, a realidade é de todos. A pedra compõe a relação do humano com a existência. Só que a pedra só é pedra por causa dos 100 humanos que cooperam e coexistem e compartilham da pedra. Então, um ser humano normal, ele ignora, ele abstrai, ele se torna tolo e ignorante, dizendo que ele é dono da pedra e que ele tem mais do que, sei lá, uma porcentagem que lhe é cabida daquele objeto. Sendo que não, a distribuição é igual. Igual. É uma distribuição perfeita. E é por isso que a sua identidade é equivalente à identidade do outro. E é por isso que você não é distante ou distinto do outro. Para o homem natural, a humanidade para no pequeno círculo de pessoas com quem ele está no momento. Ou seja, para o homem natural, a sua sociedade, que é as pessoas ao redor, são o seu universo. É um pequeno círculo de pessoas que estão circundando ele. É o seu vilarejo. É a sua cidade. É o seu estado. É a sua casa. É a sua família. É a sua cultura. É a sua linguagem. É o seu conhecimento. É o seu desejo junto ao outro no mundo. Então, você está preso ao círculo pequeno de pessoas que você está convivendo. Convivendo no sentido de coexistindo, estando ao lado de outras pessoas no momento. Outros semelhantes. Então, a sua comunidade e a sua natureza. Eles tiveram a ideia de um pai, filho, irmão e não de um homem. A cabine continha todos os seus companheiros. O que é a cabine? É o local fechado, né? Ou a cabine. É o quarto. Então, eles tiveram a ideia de um pai, filho, irmão e não de um homem. Então, eles segmentaram o seu círculo semelhante como hierarquia. Pai, aquele que me provê. Filho, aquele que eu provi. Irmão, aquele que nasceu junto a mim. E não de um homem. Então, eu não vejo homens. Eu vejo semelhantes com designações sociais. Semelhantes que fazem parte do círculo de poder e um círculo de sociedade. E eles estão numa cabine. A cabine é o vilarejo. É o limite social, o limite existencial da minha vida. Todos os seus companheiros estão dentro dessa cabine. Fora eles e suas famílias, não havia mais nada no universo. Ou seja, todos aqueles que estão nessa cabine, nesse quarto fechado, nessa vila, são as pessoas que você conhece como o universo inteiro. E como eu falei, uma aldeia fechada em si mesma. Essa é a ideia de universo de Rousseau. Ali tem pais, filhos e irmãos. Mas eles são semelhantes. Eles só podem ser pais se eu for um filho. Eles só podem ser filhos se eu for um pai. Eles só podem ser irmãos se eu for um irmão. Entendeu? Não existe um irmão que não tenha um outro irmão, senão ele não é irmão de ninguém. Não existe um pai que não tenha um filho, senão ele não é pai de ninguém. Não existe um filho que não tenha pai, senão ele não é filho de ninguém. Então as coisas são equilibradas e equidistantes e perfeitas. Uma em relação com a outra. E uma suportando e manifestando e materializando o outro também. É uma troca equivalente. É uma encruzilhada de realização humana. Uma encruzilhada de realização da própria existência do homem. Ou da humanidade no mundo. Isso foi escrito no ensaio 9 do Rousseau. A compaixão não poderia ser relevante fora do pequeno círculo. Ou seja, a sociedade que você pertence é a sua primazia. É o valor em si. E fora desse círculo não tem nenhum outro valor. Mas também essa ignorância não permite a guerra. Como os homens não se encontravam com praticamente ninguém. Já que você está preso num círculo. A compaixão não poderia ser relevante fora do pequeno círculo. Ou seja, não tem compaixão. A compaixão é apenas a nossa relação social. E também essa ignorância não permite a guerra. Por quê? Porque você não tem algo além do círculo social. Algo além da bolha. Algo além do vilarejo. Então você vai guerrear com quem, meu filho? Com ninguém. Como os homens não se encontravam com praticamente ninguém. Então você não tem com quem guerrear. Porque não tem diferença a quem competir. Ou a quem menosprezar. Ou ter preconceito ou controle. Homens. Se quisessem, atacavam em seus entornos. Encontros. Em seus encontros. Mas estes raramente aconteciam. Então se você encontrasse com outro vilarejo. Com outra unidade de existência. Com outra cultura. Aí você atacava. Mas de acordo com Rousseau. Eram encontros muito raros. De acordo com ele. Eu discordo completamente. Que a nossa sociedade é uma cidade bélica de competição e de ganância. Que é a sobrevivência e busca de alimento. E busca de reprodução e repouso. Então a gente vive buscando de maneira nômade a vida. E a vida é entrar em contato com outras unidades humanas. Outras sociedades. E aí nessas outras sociedades. Os encontros geravam atritos. E os atritos geravam guerras. E não eram raras. Eram constantes. Mas de acordo com Rousseau. Eram raras. Até então. Rousseau toma posição. Contra a teoria do estado de natureza. Robinesiano. Ou Robisiano. Ele é contra Thomas Hobbes. Ele toma a posição contrária ao estado de natureza de Thomas Hobbes. Que eu não conheço. A gente pode debater numa próxima aula talvez. O homem natural de Rousseau não é um lobo. Para seus companheiros. Ou seja. Não é aquele lobo caçando o obo. Como se a identidade humana fosse predatorial. Violenta. Agressiva. E destruidora. Robis é assim mesmo. Ele vê o homem como um ente pragmático e maligno. Rousseau é contrário a isso. Ele vai contra isso. Mas ele não está inclinado a se juntar a eles. Em uma relação duradoura. E a formar uma sociedade com eles. Então. O homem natural de Rousseau não é lobo. Não maltrata. Não preda. Não aniquila. Não rouba. Não mata. Mas também não está inclinado a se juntar a eles. Em uma relação duradoura. E a formar uma sociedade com eles. Ou seja. Ele também não está ali para juntar a diversidade. A diferença. Como assim. Duas aldeias que fazem um bem bolado. E viram uma cidade. Ou viram um agrupamento mais amplo. Então. De acordo com Rousseau. A relação não é duradoura. Por algum motivo ele acha isso. Ele não sente o desejo. De acordo com Rousseau. De fazer uma relação duradoura. Ele pensa em uma relação mais de comércio e pragmática. Seus desejos são satisfeitos pela natureza. E a sua inteligência. Reduzida apenas a sensações. Não pode sequer ter uma ideia. Do que seria tal associação. Ele está limitando o ser humano a sociedade. E a bolha onde ele está inserido. Então. Não tem como satisfazer a natureza. Ou a sua inteligência. Porque elas são reduzidas. As sensações. Junto a comunidade da qual o homem veio. Então ele é determinado pela sociedade da qual ele veio. Ele não pode ter ideia. De associações. Onde ele perca essa natureza e essa identidade. É como se ele fosse determinado do nascimento ao morte. Entendeu? Um homem pedra. Um homem fisicamente e socialmente falando. Sólido. Muito sólido. O homem de acordo com ele tem um instinto natural. E seu instinto é suficiente. Ele é puramente besta. Besta no sentido de. De que o que ele mantém é aquilo que ele veio desde o nascimento. É como se ele fosse determinado pela sua instância. Contextual. Que é o instinto em si. Esse instinto é individualista. Ele não induz a qualquer vida social. Está dizendo que o homem social. Ele fica preso na sua. Vilarejo. Na sua. No seu. No seu. Relação com os semelhantes. Mais próximos. Ele não induz vida social. Ele induz apenas uma estagnação. Nesse sentido. Vestido. Junto a. Aos semelhantes. Do ecossistema ali onde você nasceu. O que é bem estranho. Essa afirmação do Rousseau é bem torta. Na verdade. Para viver em sociedade. É preciso a razão. É preciso a razão ao homem natural. A razão para Rousseau. É um instrumento que enquadra o homem nu. Ao ambiente social. Vestido. Então para viver em sociedade. É preciso a razão ao homem social. Ou seja. É preciso entender o como ele vive. De maneira natural. E como ele compartilha essa natureza. Junto a outros homens. Do mesmo círculo de existência. E a razão para Rousseau. No caso essa razão aqui. É um instrumento que enquadra o homem. Que racionaliza as relações sociais dele. De acordo com o contexto onde ele está inserido. E é um homem que está enquadrado nu. Ou seja. No seu estado instintivo. No ambiente social. Que é o ambiente que veste esse estado instintivo. Veste no sentido de determinar os comportamentos. É como se o ambiente determinasse os comportamentos dos indivíduos coletivamente. E essa coletividade vestida é a própria sociedade. É o próprio vilarejo. É o próprio homem vestido. E digamos. Domestica a sua besta. E fica preso nesse comportamento de besta. Instrumental e mecânico. Das tradições culturais. Desse âmbito restrito. Pode dizer assim. Ele também fala. Assim como o instinto é o instrumento da adaptação humana à natureza. A razão é o instrumento da adaptação humana ao meio social e jurídico. Então você tem aqui. O instinto como um instrumento de sobrevivência bruta. De alimentação. De fornicação. Fornicação é péssima. Mas fornicação, reprodução. E descanso e repouso. No sentido instrumental. De instinto. E a razão. O pensamento prático de aplicar esses instintos no dia a dia. Como um instrumento de adaptação no meio social e jurídico. Ou seja. Você fornica. Você repousa. E você se alimenta coletivamente. Isso é a racionalidade. Fornicar coletivamente. Transar coletivamente. Se alimentar coletivamente. Dormir coletivamente. É uma adaptação humana. Tem regras sociais e jurídicas. De acordo com o que eu estou entendendo aqui. É isso. É justamente a falta de razão. Ou falta no caso de socialização. Que possibilita o homem a viver naturalmente. Ou seja. Em liberdade. Ou seja. Comendo. Fornicando. E dormindo. A razão. Ou a imaginação. Que é a adaptação no caso. É o que permite considerar o outro homem. Como seu alter ego. Ou seja. Como um ser humano também. Como alguém equivalente. Então. Primeiro você tem a vida bruta. Instintiva. E depois a imaginação. Que é a consideração criativa. Junto ao outro. Junto ao mundo também. Que faz você considerar o outro. Um semelhante. E um ser humano. A linguagem e a sociedade. Tudo isso constitui a cultura. E não são faculdades do estado da natureza. A cultura não é instinto então. A cultura é razão. A cultura é a relação entre alter egos diversos. Que socializam e fazem a linguagem. E a desdobramento das suas vontades. Em um âmbito de equilíbrio. Em um âmbito imaginativo. Em um âmbito onde as faculdades. Do estado natural de instinto. Confluem para um estado de linguagem cultural. Interessante né? E mesmo assim o homem natural já possui todas as características. Porque sim. Ele vem do berço. Já montado de fábrica. Com todas essas potências. Ele não vem falho. Ele vem completo. Ele é antissocial. Mas é associável. Ou seja. Ele sobrevive sozinho. Como uma entidade orgânica. Trepando, comendo e repousando. De acordo com Rousseau né? Mas é associável. Ou seja. Não é hostil a sociedade. Ele também pode sobreviver trepando, comendo. E repousando ao lado de outras pessoas. Que também trepam, comem. E dormem. Mas não é inclinável a ela. Ou seja. Ele é associável. Ele não é hostil a sociedade. Mas também não é afável. Ele tem uma... Uma antipatia. Mais ou menos funcional ali. Em relação a sociedade. Ele tem uma preservação da identidade. E da sua fronteira. Pode ser assim. Foram os germes que se desenvolveram e podem se tornar as virtudes sociais. Foram os germes, ou seja, as sementes, se desenvolveram e podem se tornar as virtudes sociais. Ou seja. O diálogo entre pessoas diversas parcialmente funcionais socialmente. E não são inclinadas, mas se socializam. E podem transformar as virtudes sociais em tendências sociais. Ou seja, regras. Manutenção social. Mas elas são apenas potenciais. Não são reais. São potenciais. Elas podem ou não acontecer. Então, essas sementes podem ou não germinar junto a virtudes e tendências sociais. Que é o que? Organizações coletivas. Que é um vilarejo com distribuição de função. Com distribuição de identidade. De pessoas com funções particulares dentro do vilarejo. É uma potência. Mas ela não é... É uma tendência e uma potência. Mas não é uma verdade absoluta. Segundo discurso. Parte 1 aqui. Desse discurso do Rousseau. O homem é sociável antes mesmo de socializar. Porque vem parte da natureza dele. Natureza pré-determinada dele. Possui um potencial de sociabilidade. Que somente o contato com algumas forças hostis podem expor. Então, se caso ele tiver forças hostis. Ele acaba socializando. É como se ele estivesse protegendo. Olha, eu estou passando fome. Então, eu preciso de comida. Ah, você tem mais habilidade para caçar. Então, eu vou fazer uma parceria com você. Você caça. E eu ajudo você a destrinchar o animal. A cozinhar. E temos uma socialização. Estamos em contato com forças hostis. Que é a própria fome. A própria natureza. Nos punindo ao viver. Então, eu estou me vinculando a uma energia. Chamada indivíduo potencial natural. Com a sua capacidade meio hostil. Meio válida de socialização. Juntando forças. E lidando com a hostilidade do mundo. E a hostilidade do mundo. Garante uma sociabilidade. Uma potência de sobrevivência comunitária. Então, o homem só se une por causa da hostilidade. Então, você pega um vilarejo. Que está guerreando com outro vilarejo. Quer dizer que alguém estava hostil. Um contra o outro. Que fez uma união social também. Então, acabo por aqui. Pessoas. Antes de falar da teoria da vontade geral. Isso fica para a próxima aula. A gente baseou apenas nesse aqui da teoria da natureza humana. Parágrafos interessantíssimos. Muito legal mesmo. Mas a gente trabalha com a teoria da vontade geral. Depois. Depois a gente volta aqui. O webcam está online? Está online agora. Então, é isso pessoas. Obrigado pela presença. Espero ter sido útil para vocês. Essa jornada aqui. Falando de Rousseau. E desses parágrafos no Wikipedia. Eu particularmente achei bem divertido. Eu gosto de filosofia. Sabe que eu gosto de filosofia. Eu não sou muito de comentar e ler filósofo. Mas. Mesmo lá no Wikipedia. Eu peguei já do Rousseau. Achei interessante o texto dele. Pegou umas falhas argumentativas também. Mas a perspectiva dele é bem legal. É bem interessante. A filosofia é bem. Basada num contexto mais. De observador. Científico. Ela não é tão. Cheia de teorias e ideias. Ela é bem pragmática. Pode ser assim. Eu gostei. Achei legal. Mas a gente continua na aula que vem. Então tá. Perdão aí qualquer coisa. Se alguém ficou bravo. Entediado. Ou com sono. Eu fui lento. Gradual. Na aula. Mas acho que deu para debater bastante. Foi legal. Eu acho. Pelo menos. Então obrigado. Pela presença. E agora é plantão de dúvidas. Fala aí pessoas. Até daqui a pouco. E pessoal do YouTube. Brigadão. Grato mesmo. Foi uma aula que eu particularmente achei bem produtiva. Espero que para quem ouviu também tenha sido. E é isso aí. Até semana que vem. Agora tá de plantão aqui para a galera da aula. Fala aí pessoas. Até mais.